Que entrou em confronto com o pessoal da companhia de policiamento especializado aqui de Aparecida de Goiânia, acabou morrendo. Eles seriam, inclusive, uma mulher que seria muito violenta aí nas ações dos bandidos. Eles seriam faccionados e especialistas aí em furtar e roubar motoristas de veículos aí por aplicativo. A polícia chegou primeiro a essa mulher, existiu um confronto, ela não morreu, foi atendida, mas entregou onde estaria o comparsa. Então a polícia foi até ele e nisso aconteceu o confronto e o bandido ainda bem levou ao pior. Nisso, vários objetos aí de vítimas encontrados, duas armas de fogo e o óbito de um dos suspeitos. O capitão João Júnior vai dar mais detalhes de como se iniciou essa ação. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Nesse ano, ontem foi um dia memorável para a polícia militar, né? Então a gente conseguiu blindar o estado de Goiás, uma ação entre batalhões especializados e outras unidades. Conseguiram dar a resposta certa e no tempo certo para a população de Santa Helena de Goiás. Em Aparecida, da mesma forma, a gente tomando ciência aí de uma série de roubos contra motores de transporte por aplicativo, a gente conseguiu identificar esse veículo durante o patrulhamento. E durante a tentativa e abordagem, a condutora tentou evadir, houve acompanhamento e durante esse acompanhamento teve a abordagem. Com ela foi imediatamente apreendido um revólver Cali 38, que foi usado por ela contra os policiais. Na entrevista, essa mulher, que já tinha diversas passagens, faccionada, passagens por crimes como roubo, tráfico de drogas, ela indicou onde estava o seu comparsa. Tem até as imagens aí, ó, do momento do roubo desse Uber. Ela, além de ser faccionada também, é uma pessoa violenta ali nas ações criminosas. Exatamente. Nessas imagens que os senhores veem, ela, inclusive, o cara portando arma de fogo e ela, uma faca, ela esfaqueou esse motorista, que depois teve que ser socorrido. Então, em ato contínuo, as equipes deslocaram até o endereço no setor de Santo André, nas proximidades ali da antiga Amabel, e conseguiu localizar onde esse indivíduo estava tentando se omisear. Durante a tentativa de abordagem, novamente, ele resistiu à prisão e atirou contra as equipes que revidaram. Ele foi socorrido, mas foi a óbito aí no hospital. E o que foi encontrado aqui, esse pessoal? No interior dessa residência, foram encontrados os objetos que foram roubados desse motorista, documentos, valores e outros objetos. Geralmente, esse pessoal aí das facções aí, usam do tráfico de drogas, usam também de assalto a instituições financeiras, como a gente acompanhou, inclusive, esses que vieram lá de Uberlândia, né, e encontraram o azar aqui no estado de Goiás. Mas como é que é essa modalidade aí que eles têm usado de roubar motoristas por aplicativo? Como funciona isso aí? É, o cerco tá fechando, né, então eles começam a migrar dentro das atividades criminosas ali, pra levantar fundos, né, pra sustentar seus vícios. Então, esse pessoal que a CP, como conheci ontem, era especialista no roubo de transporte por aplicativo, e com essas informações a gente conseguiu alcançá-las. Então, assim, foi cessar novamente esse série de roubos, a revista, após roubar esse veículo, ele cometeu diversos crimes aqui na região de Aparecida. Mais uma vez aí, a Companhia de Policiamento Especializada e toda a Polícia Militar do Estado de Goiás, atentos aí, principalmente no combate, né, às facções criminosas, entrou em confronto com a polícia, acabou levando a pior. Tchau, tchau. Obrigado.